Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton Hoje vamos trazer a segunda parte, é uma parte depois do vídeo que a gente trouxe recentemente Lá no canal do Léo e Isa, e o título é Tentando Entender Memes que Só as Mulheres Entendem Que no caso a gente trouxe a que só os homens entendem, né no caso? É, foi Mas se você não viu, veja lá que é importante você ver Lembrando que como sempre, o link do vídeo vai estar na descrição, vai lá no canal dele e se inscreve, inscreve no nosso canal pra dar uma força Você viu, é isso Inscreve no canal pra dar uma força pra gente, segue a gente na roxinha, aperta o Instagram, segue no Instagram, vai estar tudo na descrição, dá uma olhada aí E bora lá pro vídeo, né? Isso Vamos ver como é que vai, vamos tentar entender esses memes aí, lá do canal do Léo e da Isa Mais um dia aqui na internet, eu sou o Léo E eu sou a Isa E eu sou o Joel E hoje eu estou aqui pra gente dar continuidade ao vídeo que a gente fez A ideia lá de trazer a Isabela pra ver os memes que só os homens entenderiam Dessa vez é a vingança da Isabela, cara Ela veio me trazer pra mostrar os memes que só as mulheres entenderiam Então vamos ver como que eu vou me sair dessa vez, né? Eu acho que eu vou me sair bem, tá? Eu acho que você vai passar vergonha e é isso aí, eu tô torcendo por isso É isso que eu queria falar mesmo Bom, da última vez, você pode ver que a Isabela acertou um monte, cara E eu realmente fiquei ali surpreso, ela entendeu bastante coisa Entendeu mais que ele, hein? E no meu caso, teve memes que eu vi ali que eu nem entendi, tá? Então eu tava me apresentando lá como Valentina Vamos ver se a Valentina... Cara, o Léo, o Léo, ele tem muito cara de nerdola Não sei se é o óculos que ajuda, tá ligado? Deve ser o óculos, cara É, acaba que dona é só esse ar, né? É, mas tem as tatuagens que diferenciam, tá ligado? É verdade, tem isso também Ainda vai sair bem aqui no vídeo de hoje, tá? Eu tenho fé que não vai sair e eu também não vou explicar Se você não entender isso aí mesmo... Não, aí é errado Eu separei aqui um compilado de memes dos mais fáceis pros mais difíceis Mas aí eu esqueci de separar na ordem, então a gente vai ver tudo bagunçado mesmo Então vocês comentem aqui o que vocês acharam mais difícil ou mais fácil e vida que segue Beleza Eu preparo este canal aqui, vai longe, cara, sério mesmo Muito preparo Vamos lá Ué Ah, isso aí é simples É, esse aí foi bem simples, né? Você entendeu esse meme? Foi bem simples Esse Wii me pegou um pouco, né? Eu tô tentando entender Sério que você tá tentando entender? Tá, esse aqui é um nível fácil, difícil ou médio? Como é que tá esse Wii? É engraçado, né? A gente viu memes que só os homens entenderiam E o Jean Montt, ele não entendeu Esse aqui da mulher o primeiro, ele já entendeu Sim, sim Tá bem fácil, o nível desse é bem fácil Bom, nitidamente você tá falando de coisa mais 18 aqui, né? É bem fácil, cara, é bem simples Eu só não entendi o Wii Ah, entendi o Wii, cara Você entendeu? Eu entendi, você está jogando os projetinhos de vida fora Exato, né? Porque não são as mulheres que engolem os projetinhos, né? Chate, então Algumas vezes acontece ali Das crianças estarem descendo ali no tobogã A Valentina não falhou dessa vez É que a Valentina é inocente, tá? A Valentina escolheu esperar Só as mulheres vão entender isso Tá? Um Wii, uma espirradinha Ah, eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi, cara Ó, tem duas opções Qual? Pra você ter essa reação Pra mulher, talvez Pra mulher, pô Eu tô falando pra mulher Que tem duas opções Sim, é No caso é a mulher No caso é só da mulher É Pro homem só tem uma Que ele tá com dor de barriga e escorrer Pra mulher, ela Portar menstruada Isso Menstruada É isso aí Menor ideia Isso foi definitivamente um espirro Mas se você tivesse que chutar alguma coisa? Cara, eu diria que ela tá espirrando E aconteceu alguma coisa ali Sei lá O homem passa por isso aqui também Quando a gente espirra e dá aquela Não, Léo Definitivamente não é a fechadinha que dá Não faça a menor ideia do que tá acontecendo aqui Então, Léo Uma vez por mês O que acontece com as mulheres? Ah, entendi Ela espirrou E a menstruação desceu Não Não só isso Quando as mulheres estão menstruadas E a gente espirra A sensação que dá É que você tá parindo alguma coisa Ah, dor, né? Sério É, porque você tá fazendo força E aí sai mais sangue Às vezes nem sai mais Mas a sensação que dá É que tá saindo, entendeu? E aí automaticamente Você acha que vai vazar Na sua calça E vai manchar E aí você simplesmente vai no banheiro Corre pra ver Uma vez por mês Eu ia ter que fazer tensão de sangue E eu tenho rinite Pra quem não sabe, tá? Você ia morrer de hemorragia Você falou Eu ia morrer de hemorragia uma vez por mês Com certeza Isso ia acontecer, tá? E deixa eu te contar Pra homem não tem nada assim É parecido Mas normalmente a gente não sangra Por nenhum lugar Assim, sabe? Não sangra Mas tem outras coisas, né? Essa ketchup é maionese Não sabe se é ketchup Ai, eu entendi Esse Puxa Raça absoluta Ai, a Valentina inocente, cara A Valentina inocente, velho Não, mas peraí Depende do que você tá falando Depende do que você tá falando Isso daqui tem teor sexual Com certeza envolvido Não tem, não tem Ah, não é possível Que a ketchup é maionese Ela tá falando de quê? Do sangue? Meu Deus, você falou Que era inocente no início E corrimento? Meu Deus Deve ser Na maionese errada, meu Deus Meu Deus, você passou real Na maionese errada Nossa, Léo Você tá achando que a gente é o quê? Não sei, às vezes vaza Então explica esse meme aí pra mim Já que tu entendeu Não, agora eu já entendi Não, então explique Justifique sua resposta Calma aí É porque a mulher Ela menstruou Ô, Léo Tem um corrimento também, certo? Sim Olha, não faltam as aulas de biologia Então o ketchup é maionese, certo? Uhum É isso mesmo Cara, nessa hora Eu só consigo pensar O quão errado foi o meu pensamento Sobre a maionese Aí ele pensou besteira Ele pensou muita besteira, cara Eu tô muito constrangida por você, cara Você tá achando o quê? Eu não sei Às vezes você tava na noitada Isso, cara Isso só prova que o homem Ele sempre vai dar um jeito De transformar a parada No negócio Você tinha perguntado Se o homem vaza Tá aí O homem vaza a maionese De vez em quando, entendeu? Ai, é verdade Eu lembro quando eu descobri O nome disso é polução noturna, né? É, é A galera que fica muito tempo ali Sem praticar o Amor próprio O amor próprio Ele pode ter ali Cara, bicho Eu tava falando sobre isso ontem, bicho Cara, mas Ai, a maionese Bom, esse aqui é um ponto Para a Valentina, hein? Apesar da vergonha Apesar da vergonha Apesar da gente Eu acertei, né? Acertou Mas caí atirando, pelo menos Eu não tinha percebido Não, eu acho It's real? Eu acho que isso não é real Mas tudo bem Caraca E que mordidinha é essa aqui? Que mordidinha é nos lábios Essa aqui? Oxi Gente, isso daqui É um protesto Leo, vou te explicar Por que que para homens O pacotão não é um problema Mas para a mulher O Priquitosauro é um problema Então você trouxe isso daqui Para levantar esse problema É um questionamento, Leo Atual É um questionamento Que a gente precisa Talvez para um homem Não é problema, né? Assim Para você Talvez você se incomode É Mas Priquitosauro Priquitosauro Bom, mas eu vou te falar o seguinte Eu fico extremamente incomodado Quando tá dando aquela marcada No pacote, tá? Jogo pra você É uma coisa que me incomoda muito Às vezes você tá andando Com o pacote marcado Colocar no técnico É um pacote técnico da Alemanha, né? Ah, a escoliose que você tem Não, é só um pacote marcando mesmo, entendeu? Você tem que dar aquela entortada Para dar uma disfarçada Eu não gosto Não, isso daí pra mim Soa como humildade De quem tem pacotão Para com isso Mas o Priquitosauro Ih, gente, ela tá dizendo Que ele tem, é? É o seguinte Não é só isso, Leo Os biquinis de hoje em dia São feitos Para quem tem o Priquitosaurozinho Um Priquitinho Já tentou passar a tromba De um elefante No anel Hã? A pessoa que tá assistindo esse vídeo Definitivamente não sabe Como é ter uma tromba de elefante Eu tenho certeza Então, mas é exatamente isso Inclusive não precisava nem falar disso Para ficar agredindo As pessoas assistindo, tá ligado? Desculpa, gente Ele é só meu amigo Ah, tá Esse é bem simples, né, cara? Esse é o nível fácil Esse é o clássico Esse é o clássico Mas eu já te expliquei isso Eu lembro da Isabela Me explicando uma vez Que a prima dela falava Não, pelo amor de Deus A Espanha é minha prima Vamos ser pra ela Ih, a prima, hein? Exposed Uma amiga da Isabela Uma amiga minha Falava que algumas pessoas Não valeriam a pena Bater a gilete no banheiro, né? Não só isso Não foi essa a história A história foi que ela foi convidada Pra sair com o ex-namorado Estava rolando aqueles flertes lá Eles foram num sítio E ele falou assim Vamos sair como amigo E ela bateu o gilete Essa expressão E não aconteceu nada? Nunca esqueçam dessa expressão Bater o gilete no banheiro E não aconteceu Ela bateu o gilete no banheiro E realmente era uma saída só de amigo Putz Caraca, tristeza E aí ela falou Fiquei me coçando É muito difícil, né? Porque pelo meme e tal Normalmente Quem vai numa parada é Ah, vou sair com isso Quem vai com mais intenção É um homem É verdade E aqui foi ao contrário Ao contrário Cara, que louco, né? É? Os pentelhos coçando à toa É, esse eu entendi Porque eu lembrei dessa história aqui E isso nunca saiu da minha cabeça É por isso que eu nunca bato o meu gilete Pobre você menino E fica segurando o xixi É Não entendi Isso é o incômodo De você segurar o xixi Durante muito tempo, certo? Realmente é um problema muito grande Para a humanidade ali, né? Pode causar infecção urinária É, realmente Realmente esse aí Não tem nada a ver Não Esse tem o teor sexual Como assim? Ai, cara É tão fofo você sendo inocente Gente, o Léo Ele... Cara, eu já ouvi Eu já... Malicioso Pra falar besteira Porque não tem nada a ver com mais 18 E o que tem a ver mais 18 A maionese é muito mais 18 Não, aquela maionese não era mais 18 Pelo amor de Deus Porque esse dia Eu jurava que ela tava falando do problema de saúde Esse dia eu tava assistindo TNT Esporte TNT Esporte E se eu não me engano foi o Bruno Formiga Ele falou sobre segurar o xixi na hora da relação sexual Ele disse que Uma parada assim que duraria Dura mais, tá ligado? Nunca Desse não sabia Pro homem Ele falou de homem Eu assisti esse dia Não sei como é que é da mulher Nerdolinhas 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 Aprendam Quando a mulher segura ali o xixi Ela sente um... Um negocinho ali Porque ela tá segurando Ela tá fazendo um movimento Contração? Ah, ela tá contraindo a parada ali É, ela tá contraindo Mas não façam isso Porque causa infecção urinária Pelo amor de Deus Eu não fazia a menor ideia Que isso aqui se tratava De alguma coisa sexual Sério? Nem façam pela sua cabeça Que louco Pelo amor de Deus, gente Não fiquem segurando o xixi aí E você que tem amigo Pelo jeito não dá o mesmo efeito não Não fico falando que tá segurando o xixi Pra sentir alguma coisa não Ouviu o estranho Eu estou lembrando aqui Que a minha irmã chegava da escola Todos os dias apertada A primeira coisa que ela fazia Era ir pro banheiro Não, Léo Pera aí Não, Léo Não, Léo Calma Não é assim também Não é porque tá segurando o xixi Que a gente vai lá, entendeu? Dar uma... Dar uma DJizada Não, não tô falando de uma DJizada Mas assim Mas assim Tem... Não, mas tem graus ali Tem níveis, entendeu? Quando você tá... Quando você tá no nível de quase fazendo xixi na calça Já não tá mais prazer Ah, entendi É só no início ali Depende do tempo que tu consegue segurar o teu xixi, né? Mas é só ali nos 30 primeiros minutos, por exemplo Porra da... Porra Ah, só nas primeiras duas horas Nossa, amiga Interessante Tinha só? Tu é doido, homem Dá pra fazer coisa, hein? 30 minutos É uma vida É um velho que é um porco? Que isso? 30 minutos eu vou daqui em São Paulo Volto três vezes, filha Tá maluca? Só as mulheres vão entender Isso é um absorvente Ah, tá Isso é pra dar um... Amaciante Pra ficar cheirosinho? Eu diria Pode ser pra ficar cheiroso Mas não vai colocar não, né? Isso aí é só pra disfarçar alguma coisa Não sei Não pode colocar lá Não pode Então, se for pra dar cheiro a alguma coisa Tem que ser, sei lá Ambiente Porque lá não vai colocar amaciante no negócio É o melhor que pode dar Mas por que que ela embalou como se ela fosse mandar pro correio? Eu acho que ela vai jogar foda já, pô Nossa, você trabalha no correio? Ai, cara, muito bom Eu diria que era pra deixar cheirosinho Mas aí ela embalou Eu não entendi Eu me perdi aqui um pouco Pô, eu vou te contar que tu não está 100% errada, sabia? Isso aí é pra deixar cheirosinho Mas não o seu priquitossauro Antes, é depois É o ambiente, tá ligado? Ambiente? Sim Como assim? Isso aqui é uma dica, na verdade Tem gente que faz isso Não é muito bonito Ele funciona como aquele estômago Que deixa o ambiente cheiroso Mais uma vez, eu tenho certeza Que ela viu isso aqui numa thumb de algum vídeo Então, pesquisa Ela não vai piando qualquer coisa no absorvente Mas você não vai usar no absorvente, pelo amor de Deus Não usem o absorvente assim, pelo amor de Deus Você falou que vai ter de nerdola agora Homem pedindo pra mãe e pro pai comprar absorvente Não está escrito, Zé Não aguento mais esse cheiro de água sanitária no meu quarto Eu preciso de absorvente Mãe, por favor, traz 7 pacotes de absorvente Sabe o que é engraçado? É que eu percebi que os memes dos homens Tudo se resumia A coisas sexuais A coisas sexuais E da mulher, você percebe que nem sempre é isso E digo mais ainda As coisas dos homens eram de teor sexual E relacionada a ele mesmo Ele com a mão dele Sim Não era nem o sexo com outra pessoa Exato, cara Verdade Ele praticando amor próprio É muito triste, cara Eu estou rindo, mas pra quem está assistindo e se identificando com o que o Léo está falando É pra estar chorando, tá? Mas o pior é que é mesmo, né, mano? Mano, muito da hora, cara Muito da hora É, tá ligado? O homem é mais complicado Vou lá e tenho, tá ligado? É simples assim Mas, cara Tem, tipo, realmente o que tinha mais Que me fez mais quebrar a cabeça é esse do absorvente É, porque eu realmente não Qual o outro? Deixa eu ver Teve um que realmente não tinha O de prender o xixi É, aquele Léo não fazia a mínima ideia também, tá ligado? Aí se você quer deixar o ambiente mais cheiroso Compre alguma outra coisa assim Pra outro de limpeza Não vá comprar um absorvente E botar maciante não Porque é Mas realmente Tinha uns que eram bem auto-explicativos, tá ligado? Da gilete e tal Tipo, é você olhar e entender O da menina cuspindo lá Coisa na água lá Sim Na pia Que é você olhar e você Ah, você vai entender É verdade, cara De cara Agora tem uns Mas muito da hora, tá ligado? Tu pensar assim, tá ligado? Pelo outro lado, tá ligado? Tipo, como seria no caso das mulheres E realmente, tipo, que Interessante É muito diferente o tipo de meme Que foi colocado pros homens e pra mulher aqui Verdade Aí tu percebe a diferença de um e de outro O único que teve em relação a ela mesmo Foi a do DJ ali, do Xixi Sim, sim O resto era coisa Caraca, interessante Como é triste, cara Mas é isso aí, galera Se você gostou, se inscreve no canal Ativa o sininho É isso aí Comenta pra gente reagir Até a próxima Tamo junto É nóis, falou Tchau, tchau